Aqui olha, é um cliente antigo, tá? O pessoal já montou o Andame, tá vendo a máquina da esquerda de ponta cabeça? O proprietário da empresa me chamou e disse que alguém tentou roubar o condensador, né? Aí outro achou que ele tinha caído porque o suporte não segurou, enfim. A gente acabou de chegar aqui, montamos o Andame e chegando na máquina ali... A gente percebeu, junto com o gerente da casa, que nós temos algumas marcas aqui, tá vendo na parede? Marca de sapato, de pé, tem nessa daqui, naquela lá também, só que ela não subiu ainda. A gente vai subir para ver o que aconteceu com a máquina, ela está de ponta cabeça. Nesse caso a gente tem que fazer o seguinte, reinstalar, como ela está de ponta cabeça e o óleo subiu para a cabeça do compressor, é necessário, depois de corrigir o problema, aguardar pelo menos umas 12 horas, 15 horas para o óleo assentar no compressor para depois partir e não dar nenhum problema, tá? Aí ficou o alerta para os colegas aí, ó. E olha que aqui eu instalei ela alto, tá? Nós estamos usando aí 3 metros de Andame e mesmo assim o pessoal que estava afim de pegar essa máquina tentaram pegar mesmo nessa altura, ok? Agora vamos subir lá e ver o que está acontecendo de verdade. Agora chegando aqui em cima, já montamos a torre de Andame e repare que o condensador, essa é uma máquina nova, foi instalada tem coisa de um ano. Dá para reparar a marca de mão aqui de quem tentou tirar o condensador, tá vendo? Na parede também tem marca de pé. Então eu fico alerta aos colegas de profissão, quando instalar, instalar em um lugar mais alto para os pessoal que tem essa necessidade de pegar as coisas dos outros, não alcançar e não fazer isso aqui, tá vendo? Olha, não liguei a máquina, ainda não sei o que aconteceu por inteiro, mas vamos fazer isso e vamos reinstalar. Aqui, olha, é como ficou o suporte, tá vendo? Foi realmente forçada a máquina para baixo, ela está de ponta cabeça. Tá vendo aqui, olha? Tugulação, alimentação. Ela amassou também. Olha lá. Amassou o condensador. E o outro suporte ali, olha, também. Só que os caras não conseguiram retirar. Isso é um bom sinal. Agora vamos trocar, vamos reinstalar ela para ver o que acontece. Agora a gente está do outro lado aqui da empresa. Esses aparelhos, todos foram instalados pelo controle do frio. Isso tem, acho que um ano e meio, dois, mais ou menos isso. Todos em pleno funcionamento, não tivemos nenhuma garantia. Só que agora a gente está fazendo o reparo do outro lado, porque as condensadoras estavam na frente, na rua, e alguém foi lá e tentou pegar, desconectar o tudo, roubaram os fios, o tubo de cobre, entendeu? E agora a gente vai, olha aqui, temos que acessar o telhado para ir lá do outro lado para poder puxar a tubulação, para fazer o reparo e depois conectar novamente. Olha aqui, estamos refazendo, montando as tubulações. Está vendo aqui, olha? Nós vamos emendar o cabo PP, a tubulação também. E olha lá, as máquinas. Está vendo? Foi essa parte que eles levaram. E a gente está aqui para refazer o trabalho. Pronto, olha, refizemos a parte elétrica no cabo PP. Também a tubulação já está pronta. A máquina está em vácuo. Olha lá, ponteiro colado. Daqui a pouco já termina o tempo do vácuo. Aí trocamos a bomba de vácuo pela botija de gás, R22. Parti a máquina, dá a carga de gás e o serviço está concluído.